Então galera, por que a gente aumentou a dosagem dos herbicidas Zartan e também Celete? Vou estar explicando aqui para vocês no vídeo, mas antes inscreva, curte e também compartilhe. Olha só galera, o Zartan não vai matar esse mato aqui. Ele é mato de folha redonda e ele não morre com o Zartan. Você pode estar jogando um litro de Zartan que não vai matar. Ele dá uma frutinha assim, a frutinha verdinha, depois ela fica roxinha, quando está madura. Ele não morre com o Zartan, é um mato de folha redonda e também ele não mata esse outro aqui. Eu fiquei sabendo que esse mato aqui é o tal da Bulva. Tem um amigo inscrito aqui no canal, Marinato, ele me falou que esse mato aqui é o tal da Bulva. Olha só, ele não morre também com o Zartan e acredito que aí também não morreu. Ele é resistente, só que com randap e glifosato, isso aqui torre, gente. É o outro pé dele aqui. Então, tirando esses dois matinhos de folha redonda, o Zartan não matou eles. Olha aqui. Agora, a capoeira aba é o seguinte. Mesmo com 200 ml de Zartan, ele não morreu, mas também não cresceu. Vou explicar o porquê que ele não morreu com 200 ml, tá bom? Mas está falando de aumentar a dose, mas aumentou para quanto? Olha só, o Zartan, galera, a gente tem alguns vídeos aqui no canal que eu estou falando de 100 ml por bomba de 20 litros, outro vídeo de 150 ml para cada bomba de 20 litros e dessa vez a gente fez questão de estar aplicando 200 ml para cada bomba de 20 litros, tá bom? É uma dosagem brutal, muito alta, só que tem um detalhe. Por quê? Agora é a primavera, né? A primavera chegou desde setembro. Já estamos em dezembro, finalzinho já da primavera, para início de verão, né? Só que a umidade aumenta muito, né? Vai lá em cima a umidade, os matos crescem demais, chove muito durante esse período, né? Então a gente fez questão de estar aumentando a dose por conta disso, tá? Tudo por conta da alta umidade que tem e esse período de chuva. Que se a gente estivesse aplicando aí 100 ml para cada bomba de 20 litros, com esse volume alto de chuva que ocorreu nesses últimos 20 dias, acho que não tinha nem amarelado, tá? Mais de mil milímetros caiu aqui na nossa região, aqui mesmo na lavoura, foi muita coisa. Então a gente aumentou os artãs para 200 ml, para cada 20 litros, né? Durante esse período aí, de primavera e verão. Depois que chegar o outono e também o inverno, a gente vai voltar a aplicar 100 ml, né? Ou 150 para cada bomba. Tá vendo? Se não tivesse chovido esse volume todo, e sim tivesse aí chovido regularmente, já estaria bem, já estaria bem seco já, né? Bem mais seco. Isso mostra, galera, mesmo chovendo mil milímetros em 20 dias, tem mais ou menos um mês que a gente fez a aplicação aqui do veneno, a eficácia dele, tá vendo? Porque, por exemplo, o finale, se você aplicar o finale, numa época de chuva, o mato não vai morrer, ele pode até ficar amarelo, só que ele vai voltar a vida de novo, tá bom? Então, para você aplicar o finale, o melhor mês ideal aí para estar fazendo a aplicação dele é o mês de janeiro, porque chove menos, né? Então, você vai ter um... Depois da aplicação, você vai ter um tempo maior, né? De sem chuva, para poder o veneno estar fazendo o efeito dele, que é matando o mato, né? Controlando aí, esses matinhos da linha. Então, galera, olha só, hein? A gente só aumentou a dosagem dos herbicidas, devido a primavera e verão, tá? Chove muito, a umidade é muito alta durante esse período. Então, os artãs a gente aumentou para 200 ml, para cada bomba de 20 litros. Aumentamos o selete, aumentamos para 100 ml, para cada bomba também, tá? Fora essa época aí de primavera e verão, né? Ou seja, no outono e também no inverno, a gente diminuiu essa dose, tá? Aí os artãs a gente está aplicando de 100, 150 e do selete, 80 ml.